Pra não ferir ninguém, eu vim te procurar Alguém me machucou e eu não pude nem chorar Escuta, meu senhor, escuta a minha história Por mil caminhos e a sorrir Eu procurei compreender Nenhum irmão eu quis ferir Eu só pensei em ajudar Mas houve quem não entendeu E destruiu o que eu ergui E arrancou o que eu plantei Desafiando a minha paz De tanto ouvir falar em ti Eu quis fazer como aprendi Eu quis amar sem distinção De todos eu me fiz irmão Mas houve quem não entendeu E disse coisas que eu não fiz Eu tenho medo de esquecer De me esquecer que eu sou feliz Eu venho aqui pedir perdão Se por acaso eu mereci Sofrer tamanha ingratidão Quando eu busquei sempre ajudar Mas quem não entendeu Fui eu Que se esqueceu Quem foi Jesus Que fez um bem maior que o meu E mesmo assim morreu na cruz Que se esqueceu Obrigado.